E a gente abre a edição de hoje falando sobre uma prisão que ocorreu na cidade de Queimada Nova. A polícia prendeu um homem suspeito de furto em uma loja de celulares. Sobre esse assunto, nós vamos acionar ao vivo o nosso repórter Carmo Neto, que tem esses detalhes pra gente. Muito boa noite, Carmo. Traz essas informações pra nossa audiência. Oi, Júlia. Muito boa noite pra você. Boa noite a todos que estão assistindo ao Notícia de Picos nesta terça-feira. Bom, a Polícia Civil do Piauí prendeu este jovem de 21 anos, identificado pelas iniciais UNR, suspeito de crimes como furto qualificado e corrupção de menores. A prisão aconteceu no município de Queimada Nova, distante 238 quilômetros, aqui de Picos. E a prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil do município de Paulistana. A polícia deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. E olha, segundo consta no inquérito policial, este jovem era suspeito de ter furtado uma loja de celulares no município de Queimada Nova. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito possuía uma longa ficha criminal por atos ilícitos, vários inquéritos policiais e processos por crimes contra o patrimônio praticados desde quando era adolescente, mas dando continuidade já na vida adulta. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil do município de Paulistana e está à disposição da Justiça e deve passar por uma audiência de custódia nas próximas horas. No momento da prisão, a polícia encontrou junto ao suspeito um simulacro de arma de fogo que, de acordo com a polícia, o jovem utilizava para a prática dos crimes. Essas foram as informações e eu volto com você, Júlia.